Vai! Começou? Começou! Salve galera do canal Já Cê Louco por Ônibus! Hoje aqui na linda cidade de São Caetano do Sul, fazendo vídeo de movimentação dos ônibus. Beleza? Você que tá chegando agora seja muito bem-vindo. Você que tá inscrito no canal, muito obrigado. Deixa eu mandar um salve pras pessoas aí, inscritos no canal, quero até não ter o nome, tá lá. Aqui ó, é o Murilo que tá acompanhando o canal. E aí, beleza? O Max tá na câmara. Opa, é nóis! Um salve lá pro Hélio de Carapicuíba, sempre tá assistindo o vídeo. Valeu, Hélio. O Aitu, lá de Valo Velho, na zona de São Paulo. Chama! O Davi Busólogo, Juazeiro do Norte, valeu, tá acompanhando o canal. O Nelson, lá de Campinas, também tá acompanhando o canal. O Ilha e o João, lá de Pousa Alegre, Minas Gerais. A galera de Minas em peso também. Ariel Benaz, de Itaúna. E o Pedro, lá de Pará de Minas, Minas Gerais. Beleza? É um... Muito obrigado aí a todos. Valeu mesmo por estar acompanhando o canal Gessia Louco por ônibus. Beleza? Esse vídeo aí da movimentação dos ônibus, nesse domingão, em São Caetano do Sul, ABC Paulista. Véspera de Natal. É. Não, o Véspera de Natal ainda tá longe. Mas é isso aí. Valeu pelo apoio. Tamo junto. Forte abraço a todos. E fique com o vídeo aí da movimentação dos ônibus pra vocês. Beleza? É isso aí, ó. Cai um Foz, Super, 2014, o Mercedes-Benz 1519, carro mídia. Próximo. É isso aí. Gostou do vídeo, deixa o like. Gostou do canal, se inscreva e ative o sino pra não perder notificação. Tamo junto. Forte abraço a todos. Fui. Chama! Chama! Vai toperar a gente, vai ir quase em cima da gente. A moral do motorista. E o trem passando ao lado. Foi? Ali. Toma o trem errado. Pode ir. Salve, salve, galera. Canal Jace é louco por ônibus. Hoje eu tô aqui na cidade de São Caetano. É domingo. São 15 horas e 35 minutos. Hoje tá fazendo um vídeo de movimentação dos ônibus aqui. Aqui é o terminal rodoviário e lá no fundo, terminal urbano. Seja que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, seja inscrito, muito obrigado. Vamos para a movimentação dos ônibus aí pra vocês. Deixa eu mandar um salve a todos de São Caetano do Sul, que é inscrito no canal. Já sei que é louco por ônibus. Olha lá, tá vindo. Já vai sair. Olha aí, ó. Carta preta, 043, é o next. Valeu, boa viagem. Ah, tá ali no caso. Sem de carga. Então, é isso aí. São Caetano do Sul faz parte do ABC Paulista. Fica perto de Santander, Mauá, Diadema, São Bernardo Campo. E é isso aí. É uma grande cidade aqui de São Caetano. São Caetano do Sul. ABC Paulista. Cidade industrial aqui, ABC Paulista. Beleza? Isso aí. É, 28 anos de sábado. Olha aí, ó, o Mico aí, ó. É o Mide, na verdade. É o Mide. É 047. 047 a linha. Qual linha que é? Vem do metrô, metrô, tá mandando a TI. Tá mandando a TI? Vila Palmares. Vila Palmares. Estação Santander, ó. Vila Palmares. Vila Palmares da aviação Padre Otávio. Vila Palmares. Tá esperando o farol abrir, né? Isso. Acho que ele vai direto. Estação Santander. Fala o modelo. Aí a parte VIP 4. Cacho. A parte VIP 4. É. Mercedes-Benz. O F-15-19. O F-15-19. O F-15. O F-15. É o Mide-Bicão. O F-15. É o Municipal Vila. É. Estação 06. Linha Nova 10. O F-15. 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 O Foz vem aí, ó Valeu! Chama! Chama! Salve pro motorista aí, ó 8-1, 653 Ó o jogo de seta aí, ó Salve! Chama! Eu fiz uma récara Né? Ó Né? 17-24 também, né? Chama! Chama! Mais 24 aí 17-21, só que esse aí é 17-21 15-19, só 15-19 Esse aí é 17-21 Agora sim, ó Vila São José, 149 Valeu! Chama! Chama! Chama numa récara Chama! Chama! Não! E vocês vão fazendo o... Rapaz! Vamos lá, mais um, ó Baixo VIP 4 17-24 O VIP 2 tá rodando ainda ou não tô baixado? Tá rodando ainda Tá rodando ainda Tá rodando ainda Se ele roda no final de semana Não tá rodando ainda Não tá rodando ainda Mas... Tá rodando ainda Agora vai no quarto Ou logo? Valeu! Certo! É... Final 0-4 E aí Para terminar de adeno Isso E que é um garrafo aí Para terminar de adeno Minha 2.4 metros para entrar Valeu Salve Salve O motorista aí 2810 Miser Falando que tem que gravar em diadema Vai Olha o diabo Ele chora Olha o diabo Já vai chegar meus parentes Miser Ele vai trazer coisa boa Miser Exato Olha só o VIP 2 que está chegando É o VIP 3 Não, esse que está chegando é o que? VIP 2 VIP 3 Exmob Brasil Exmob Brasil aí Vila Feial 382 Mauá Mauá Indo para Mauá Então é Mauá Isso E a faixa VIP 4 15 e 19 É o que está chegando E o que está vindo aí Municipal aí é que você serve Chama Não é? Não é? Não é? Ficou lá jeitinho Parece É É É É É É É só entrar e Continuar É É São Paulo só tinha isso É Os traseiros Eu acho que servia muito Os traseiros Os traseiros São Paulo Não tinha pelos cuba lá Perto lá A gente tinha um monte Era Eu acho que era de 60 60 40 É E agora é a 648p Alguém tem uma foto dentro Mas eu não pago de um pedro Ficada Aí Eu não sei que tinha Não É É É É É É É É É Se fosse mais velha Eu tinha curtido mais É É Tá encostando 148p Vem da onde essa linha? São Bernardo e Jardim Lembom São Bernardo e Jardim Lembom Terminal rodoviário Ribeirão Ribeirão Pismo não São Caetano do Sul Que É Daqui a pouco Daqui a pouco Olha o ronco disso Olha o ronco pessoal Linha 382, viu, aqui e tal Olha lá Olha, que caminhazinha aí Valeu Raneu 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 Serra Raneu 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 Não, não, São Paulo tinha iran haus arbó Small Human Raneu Tô no lugar, rapaz. Esse é o Betinho. Esse é o Betinho. Valeu! Vai direto. Vai passar direto. O farol tá... Fechou. O farol fechou. Dá tempo? É isso aí, galera. Movimentação da zona aqui no... São Caetano do Sul, ABC Paulista. Beleza. Salve a todos aí de São Caetano do Sul. Movimentação dos ônibus. Fazia um tempo que eu não tinha vindo aqui. Aí vem aqui em São Caetano do Sul fazer uma movimentação. Quero fazer um vídeo também em Ribeirão Pires. Depois eu faço um vídeo em Ribeirão Pires e vocês veem aí no canal. Beleza? Vai! Não é? Aí, vai virar. Tirar errado. Tirar errado. Arruma! Cata-apeta. É uma guanilha do Mauá. Tá reservado. É o mico. 14,18. É isso o quê? Exabecendo. A outra viação abc. Exabecendo. Exabecendo. O antigo 177 mesmo. É, o antigo 177. Aproveitando. Opa! Opa aí, ó. Aí! Tá! Opa! Quase que eu perdi, pessoal. Linha 07. Não é? Vai! Boa! Valeu! Uh-oh! Quase que eu perdi. Linha 3, que eu perdi. Linha 3, que eu perdi. Linha 3, que eu perdi. Vai, uma lata. Tá mais um. Linha 07. Esse é o Curve. Esse é esse o Curve. Olha as costas. Essa é boa. Aí, ó. Vim pro 5. Eu acho que tá com a minha, né? Eu acho que tá com a minha, né? Eu acho que tá com a minha. é dois o o e na chama as costas as costas A VESCOSTA! Mais Oswaldo Cruz e Cicléus Gébis. Rapaz!